E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana, finalzinho aí de quinta-feira Hoje teve atualização da Rockstar, não teve muitas novidades Mas aguardando mesmo a próxima DLC, que falta muito pouco, para o dia 15 de dezembro, tá galera? É o grande dia Galera, vou estar mostrando no vídeo de hoje como criar, como fazer carros módides Exatamente, já tinha trazido aí uma oportunidade em live Mas vou mostrar na íntegra para vocês isso aqui, tá? Para estar fazendo isso, a gente vai necessitar, tá galera? Ou de ter dois consoles, ou então um amigo Aquele amigo que a gente pode chamar de irmão Pois temos que ceder login e senha da PSN para este amigo aí, ok? Então tomem muito cuidado, não faça com qualquer um aí, tá galera? Porque é muito perigoso isso, tá? Então já fica aí o alerta, ok? Galera, estou aqui em frente a Bênis, exatamente Mas poderia ser na Los Santos? Claro que sim! Veja que eu trouxe o meu centro de operações móvel Não tem necessidade, é só mesmo para estar mostrando os detalhes Que aqui dentro do centro de operações móvel, para iniciar A gente já tem que deixar um veículo módide Exatamente! Seja ele qual veículo seja, tá galera? Porque esse veículo a gente vai estar perdendo Exatamente! Este veículo, tá galera? Ele que vai estar passando completamente toda a tunagem Para o veículo que vamos estar comprando em cima deste carro aqui Então, se você não quer perder esta matriz Sugiro que duplique primeiro este carro, tá galera? Porque realmente a gente vai perder este veículo aqui Então, vocês podem ver que eu tenho um ELEGE personalizado Mas como eu disse, pode ser qualquer veículo E por ser um ELEGE personalizado Eu estou aqui na Bênis, tá? E através disso, tá galera? A gente vai estar utilizando também o NETCUT Para quem não sabe, trabalhar com o NETCUT Vou deixar um tutorial abaixo do vídeo Do meu parceiro Mano Enoch, do canal EM Glitz Para vocês estarem Vendo o tutorial de como baixar e como utilizar o NETCUT Ok? Bom galera O amigo ou o segundo console já está lá no modo história Tudo certinho, pronto para logar na minha conta Tá? E aqui, dentro da Bênis ou da Alô Santos A gente começa a fazer algumas mudanças no veículo Tá? Vocês podem mudar o que quiser aqui Por isso que eu vou fazer várias mudanças Porque o carro que vai pegar a tunagem Eu já quero que ele fique praticamente todo tunado Tá? Então, tudo que eu fizer neste veículo Vai para o veículo Tá? Que o amigo ou o segundo console Vai comprar em cima deste carro Ok? Então, coloque aí do jeito que vocês quiserem É o único método por enquanto Tá galera? Esperamos aí após a DLC Se teremos novidades a respeito de um merge Car to car solo Né? Enfim Vamos aguardar Ok? Galera Às vezes pode dar certo de primeira Às vezes não Tá? Para quem não é acostumado a fazer isso Tá galera? Pode demorar algumas tentativas para que dê certo Tá? Funciona Funciona Tá? Mas não é nada 100% que dá certo de primeira Dá para perder uma grana também Tá? Vocês podem ver aí que a gente está gastando uma grana Tá? Então, às vezes quando não dá certo É prejuízo Tá? Vou estar mostrando este método Mas existe um outro que dá para fazer Também em uma sessão de convite Com um amigo E mais o console Utilizando o GC2F Mas este aqui é mais simples Tá? E aí Mesmo com tantas Tantas coisas aqui Dá para fazer Tá galera? Com muito custo Mas dá para fazer Dessa forma aqui Ok? Então O veículo já está praticamente todo tunado A única coisa que falta é trocar as rodas Vou colocar aqui a roda palito Né? A roda clean E logo em seguida Eu vou colocar aqui As faixas Né? Ou melhor A faixa de pneu aqui Ok? Vou colocar aqui E assim que a gente colocar Eu vou agora Em pinturas Tá galera? Não vamos mexer na pintura primária Porque senão vai ficar marcado Tá? Mas na pintura secundária A gente pode mexer Colocar a cor do comando Né? E quando a gente passa para alguém Com certeza essa cor Não fica no carro marcado Então eu vou colocar aqui Então eu vou colocar aqui um cinza Né? Então vamos lá Um fosco cinza Assim que eu comprar Tá galera? Assim que eu comprar a pintura Eu vou colocar bolinha OB para sair Vou ficar aqui Vou ficar aqui dentro da oficina E vou ligar o NETCURT Olha só Vamos lá Comprei Cancelo Fico aqui E ativo o NETCURT Vamos aguardar por 20 a 22 segundos Quando passar este tempo de 22 segundos Eu vou avisar o amigo ou o segundo console Para estar logando Vou mostrar a câmera aí Do amigo ou do segundo console Tá? Passou os 20 segundos Ele já está lá no jeito para logar na minha conta Já fez o que tinha de ser feito E aí ele tem que ser muito rápido Para estar logando na nossa conta Como eu disse Tá galera? Pode dar certo de primeira Pode levar algumas tentativas A gente perde uma grana Não é 100% consistente esse método Tá? E por ser PS4 Ainda mais Fica difícil Porque o tempo é limitado Para quem é do Xbox One É tranquilo Não precisa de correria Como a gente faz aqui Tá? Porque lá no Xbox One O tempo é ilimitado Ok? Então Vamos aguardar aqui Chegar na sessão O amigo ou o segundo console No meu caso Eu estou fazendo com dois consoles Tá? E aí quando chegar Tem que ser muito rápido Olha só Chegou Já puxa o telefone Tá galera? Vem aqui ó Na internet Escolha o carro rapidamente Vou na Legendary Vou vir aqui E vou comprar este novo veículo Que é o Tigon Tá? Vou colocar dentro do centro de operações móvel Em cima desse carro Deu a bolinha laranja Ele sobe para as nuvens Me avisa E eu Clico para sair Da Los Santos Ou da Benes Saio do veículo A bolinha carregou Conto Um, dois, três Desconecto O NetCut Tá galera? E aqui agora É só esperar a gente ser É... Cair, né? Do login aí E aí É só confirmar A gente foi desconectado Então É isso que ocorre aqui Para quem é do PS4 Então É só confirmar Tá? Vamos logar novamente Vai dar a mensagem Que a conexão Com a sessão Foi perdida A gente confirma E aí Novamente Ou melhor A gente é mandado Para O modo história E aí Chegando no modo história Tá galera? Não se apressem Para estar voltando Para a sessão Porque Temos que tomar cuidado Tá galera? Quando a gente For entrar Na sessão A gente tem que ver Se essas letrazinhas Aqui estão Completamente Branquinhas Tá? Dessa forma aqui Se não tiver Todas dessa forma Tem que fechar o jogo E repetir Todo o processo Principalmente Quem é do PS4 Galera Quem quiser Adquirir Contas Upadas Para PS4 Não é Contas modas Tá galera? Com corridinhas VM Travado Nada disso É contas Normais De PS4 Com tudo comprado Do jogo Com deluxos Nas garagens Para a venda Tá? E mais 50 milhões No banco E ainda Leva de quebra De presente Um RC Bandito Moded Tá galera? É tudo do jogo Comprado Do bom e do melhor Então o contato Está aí Tá galera? O zap É abaixo do vídeo Na descrição Do vídeo Ok? Então Vamos lá Galera Estamos chegando Aqui na sessão Novamente E aí Quando a gente Spawnar Apertamos aqui O menu de interação Venham em Propriedades Móveis Centro de Operações Móvel E solicita o veículo Que está lá dentro Se ocorreu tudo certo Tem que vir O Tigon Que a gente Comprou Ou o amigo Comprou Em cima Do elege Personalizado E melhor Tem que vir Completamente Moded Desta forma Aqui Rapaziada Olha aí Insanamente Muito Top Mas digo E repito Não é sempre Que dá certo De primeira Tá galera? É Para mim Deu certo Aqui Porque eu já venho Fazendo isso Há bastante tempo Então Tem a coisa De alinhar Primeiro NETCUT Com as contas E ainda Leva um tempo Para a gente Estar pegando Essa manha Aí Ok? Mas no meu caso Aqui Deu tudo certo Sem problema Tá? Mas às vezes Muita gente Pode perder Muita grana Então O glitch É instável Tá galera? Nada definitivo Que vai dar certo De primeira Enfim Tem uma série De coisas Aí Ok? Então Prestem atenção Que o T-Gon Que a gente Comprou Em cima Daquele Elege Pegou Toda A tunagem A cor As rodas Plac Yankton Fumaça Patriota Buzina De Halloween O vidro Verde O que há De melhor Que tinha Naquele Elege Personalizado Esse T-Gon Agora Está Completamente Modo Ok? Então Tá aí galera Uma dica Tá? Tinha trazido aí Na live Mas agora Estou trazendo Na íntegra Para vocês Verem Como é Que é Que se faz Isso aqui Ok? Tirando os problemas Tá galera? A única coisa Que eu peço Por favor É o like Porque é o like Que nos fortalece Que faz Com que o YouTube Nos indique Que nos Que nos Recomende Por este mundão Afora É a única coisa Que eu peço Eu sei Que tem várias Pessoas Que não gostam Que não curtem O nosso O nosso Conteúdo Mas tem vários Haters aí Também Que isso é normal Não me esquento A cabeça Com isso Mas para quem É fiel E gosta Do canal Deixe o seu like Porque é a única coisa Que eu peço Para vocês Ok? Espero que tenham gostado Dessa dica Tá galera? Não fiquem com raiva aí Porque Infelizmente Por enquanto É o que está funcionando Ok? Então é isso aí Até o próximo vídeo E a qualquer hora A qualquer momento Que houver Alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo Para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto Fica pra nós Hein galera Ficou muito Sinistro Esse carro Tamo junto Ficou muito E aí Ficou muito